Oiê! O vídeo de hoje é sobre brinquedo. Já faz um tempo que eu não gravava vídeo de brinquedos aqui pro canal, porque os gatos estavam com muitos brinquedos, então eu parei de comprar. Porém, eles brincam todo santo dia e eles, barra eu, destruímos os brinquedos. Eu fiz um vídeo aqui mostrando as varinhas, os brinquedos interativos deles, e assim, cara, não tá sobrando quase nada daquilo lá, porque todos eles estão estragados de alguma forma, ou a varinha em si, ou a isca já tá toda destruída, então eles estavam ficando sem opção. E eu notei que eles deram uma enjoadinha assim também da gente sempre brincar com as mesmas coisas, portanto vi que era hora de voltar a comprar brinquedos. Porém assim, cara, tá muito caro o brinquedo pra gato. Nunca foi barato, mas não sei, todos os brinquedos assim, uma varinha tá custando 50, 60 reais, uma varinha comum, sabe, não é um diferencial. Então eu achei, assim, bem salgado, bem complexo. Porém, eu encontrei uma, apenas uma, baratinha. Baratinha, baratinha. Não, mas é barato comparado com as outras. Por 12,90, que foi essa daqui. Então assim, a minha ideia é cada vez que eu for fazer uma comprinha, eu pegar um brinquedo novo pra eles, pra gente repor e criar um novo repertório ali pras brincadeiras. E eu comecei por esse, porque a minha compra já estava ali bem salgadinha em questão de valor, eu precisava de algo mais baratinho, e essa foi a opção que eu encontrei. A marca aqui diz que é The Pets Brasil, Brasil é ótimo, né? Brasil, import products. Aqui embaixo tá em inglês, daí no meu cérebro já deu um... The Cat's Toy. Brinquedo para gatos, premium 100% quality. E aqui atrás diz... Curiosos por natureza, os gatos adoram interagir com praticamente tudo, com tudo praticamente. A linha Cat's Toy foi criada para proporcionar diversão e interação para você e seu gato. Então assim, 12,90. Ok, né? Assim, ok. Ela vem exatamente assim, ó, eu não tirei da embalagenzinha pra vocês verem. Então vem com um papelão e ela tá presa por esses lacres aqui. E aqui tem a cordinha dela, que é um elástico. Tá vendo? Aqui, melhor. Um elástico. E aqui tem algumas pelinhas, mas sinceramente, acho que isso daqui é mais pra dar acabamento de qualquer outra coisa, porque elas são bem pequenas. E aqui tem tirinhas do que parece ser algum tipo de couro. E esse é o brinquedinho. Nada demais, a varinha em si, ela é plástica. Eu confesso que eu tinha um preconceito desse tipo de varinha, sim, porque eu tive uma e ela acabou quebrando muito fácil. Ela quebrou aqui assim, ó, desencaixou, ficou toda errada. Porém, eu tenho um outro brinquedinho deles que tem esse tipo de varinha e é um dos poucos que tá com a varinha inteira atualmente. Então já quebrei esse preconceito, já não o tenho mais. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir ela aqui com vocês agora. Porque eu não peguei absolutamente nada para conseguir tirar os lacres. Eu vou ter que pegar uma tesourinha, alguma coisa. Eu já volto aí. Pronto, gente, já liberei ela ali. Ah, esse daqui, ó, que está aqui participando do vídeo, é o Adam, tá? Para quem não o conhece. A gente teve que ter uma conversa séria, porque ele estava querendo ficar aqui, derrubando a câmera. Eu falei, não, fica ali atrás. Então por isso que ele está meio emburrado comigo. Bom, ó, aqui, se dá para vocês terem uma noção da extensão dessa cordinha, desse elástico. E é bem isso mesmo, ó. Ele é bem elástico, então os gatinhos, de teoria, vão conseguir puxar. Espero que isso daqui não arrebente, né? Essa é a ideia. Vamos ver mesmo. E eu preciso falar que ela está com um atrativo extra, tá? Porque estamos em tempo de pandemia. O que a gente faz em tempo de pandemia? A gente higieniza tudo que entra para dentro de casa. Consequentemente, isso daqui está higienizado. E foi higienizado com uma solução de água, com água sanitária. Ou seja, isso daqui já passou por essa limpeza, já secou e tudo. Porém, a água sanitária é aquilo, né? Fica ainda com cheirinho. E eu não sei o que acontece. Não sei se é só aqui em casa. Inclusive, eu tenho essa curiosidade. Comenta aí. Mas aqui em casa, alguns dos gatinhos ficam enlouquecidos com cheiro de água sanitária. Eles amam. Eles adoram. Como eu descobri isso, o que acontece? Eu estava sem luvas logo. Quando eu ia higienizar alguma coisa na água sanitária, eu sujava minhas mãos. Eu lavava, porém ainda ficava, né? Aquele cheirinho nas mãos. Cheirinho. E um cheiro bem chatinho, né? E os gatos ficavam enlouquecidos e começavam a esfregar os dentes nos meus dedos, na minha mão. Esfregar, assim... Sabe? Raspar os dentes mesmo. Eles têm um comportamento semelhante com cenoura. Quando eu recém descasco cenoura, assim, por mais que eu lave a mão, eles depois ficam arranhando, assim, os dentes na minha mão. Então, não sei, não sei a explicação, não sei mesmo. Porém, se o cheiro em si aqui atrair tanto quanto o cheiro na minha mão, pode ser que aqui esteja com atrativo extra e os gatinhos gostem mais mesmo. Bom, agora a gente vai para o teste em si, né? Para a prova, que é para ver se essa varinha... Tu já quer testar? É. Tu já quer testar? Ai, gente. Ai, Adam, vem para cá para mostrar que eu estou brincando já. Curtiu? Bom, gente, então, ao vivo, entre aspas, Adam está aqui testando já e, pelo visto, gostou. Ele é um dos que fica arranhando a minha mão, mordendo a minha mão. Então, assim, ó, foi breve, foi curtinho, foi não intencional, mas já deu para ver que o Adam se interessa por esse brinquedo. Eu vou mostrar o brinquedo, vou brincar com o Oliver, com o Henrique, a Izzy, o Ian, o Léo e a Lola também, para a gente ver se esse brinquedinho agrada, se vale a pena comprar e pagar mais baratinho por ele e ter isso como opção aí para as brincadeiras, ok? Então, acompanha aí para a gente ver. Vou brincar com a criançada. Pode ver. Não. A Lolinha veio também. Não, mas não gosta, né, Né, Nózinho? Sopra! Ah, ele veio bem! Ah, ele veio bem! Ah, ele veio bem! Vai soltar ele? Vai soltar? Solta! 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 É, pessoal. Fez bastante sucesso, sim. Valeu a pena. Não é tão caro assim. E eles se interessaram bastante. O Leozinho trouxe aqui pro Jardim. Matou. Matou o bicho. Matou a casa. Matou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, o dedo na câmera. Lindo. Gostei, gente. Eu gostei. Eu gostei. E o legal é que não é só a ponta que é interessante. Aqui temos o Henrique querendo brincar com o cabo. Bom, gente. Valeu a pena. Gostei. E recomendo. Não é tão caro. E os gatinhos cortem. Espero que vocês tenham gostado de ver aí o que os gatinhos acharam dessa opção de brinquedinho que é um pouco mais barato do que a maioria que tem disponível no mercado. Se gostaram, deixem um like no vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E também me seguem no Instagram para ver fotos e vídeos dos gatinhos. Até a próxima. E aí Obrigado.